Raise your glasses up, make some noise for more, give me more Salve galera em Naruto, tranquilo como grilo? Aqui quem fala, Mad Max No vídeo de hoje estamos aqui no servidor 230 Pra quem não sabe, essa aqui é a minha conta principal Eu não gravo muito aqui porque essa aqui é a minha primeira continha no Naruto Online Há 3 anos atrás mais ou menos, 3, 4 anos atrás Então eu comecei a jogar aqui, aprendi a jogar aqui E por causa disso, aqui é a minha conta que eu fiz mais cagada É a conta que tá toda troncha, entendeu? Mas apesar de tudo, eu consegui ainda, entre aspas, recuperar Não é bem entre aspas mesmo Porque tem coisas que eu tô atrasado ainda Como por exemplo, refino É uma coisa que eu tô bem atrás aqui Eu não gosto muito de mangueira balançar conta Porque comparado com o servidor aqui, mano É bem... ela tá bem atrasada, cara É... eu tô no ranking 76 de força Então... eu tô 295k de FC aqui Comparado com o primeiro lugar, né? Que tem 905 Então... é até um... é... Porque assim, esse servidor aqui, ele tá fundido, né? Então são 30 servidores fundidos aqui Comparado... comparativamente com o meu servidor mesmo Eu tô em oitavo no ranking E quando não chegou a superfusão, né? Que são 30 servidores Eu acho que eu tava... eu ainda tava no top 100 Eu tava mais ou menos no 50º lugar ali É... mas tava me garantindo ainda Até hoje não dá pra me garantir assim Em relação a saque de transporte Não, saque de transporte não É foda Mas... numa GIGN também não dá BDS até que vai Numa BDS ali dá pra fazer uns combos ainda Porque eu tava usando Kushina Né? Kushina é a... é a meta da minha conta Porém, resolvi trocar a minha comp Coloquei aqui, como eu falei Quando eu fosse despertar o meu... Quando eu tivesse despertado o meu Shojin E eu colocar ele na comp Então ele tá aqui com esses... Esses... esses ninjas aqui, né? De suporte Eu não quis colocar plano Então... tá dando certo assim, por enquanto Pelo menos de chamas, é Chamas... eu disse que seria bom colocar um lâmina, né? Mas eu tô treinando aqui Os talentos dos chamas E eu preciso usar o pá level Pra poder fazer isso, mano E aí é sacanagem É troll do troll É... aqui, ó Eu tô... Terminando essa aba aqui Que é esotérica dele Que despega os malucos do chão E tacar fogo e terra Na cabeça dos caras Entendeu? E aí eu preciso pegar essa fase A raid dessa fase aqui Que não tá liberada pra mim ainda Completar aqui, ó Cadê? Caleatório, tá ligado? É uma fase depois dessa daqui Deixa eu pegar o mal aqui Uma fase depois dessa Só que pra isso Pra eu liberar essa fase Eu preciso upar 98 Então falta pouquinha coisa Eu não tô mais trancando o level aqui Porque não tem necessidade É... independente do level que eu tiver na BDS Os caras são tudo mais fortes do que eu Tudo com 350 Level 35 com 500k Level 95 com 200 Então tipo, tá bem Em relação a PVP na BDS Tanto faz eu tranca level ou não Então já eu peguei logo de level E tá aqui o foda-se Entendeu? Eu tava querendo pegar 300k Mas é uma coisa que... É uma dúvida de muita gente Que assim... Não adianta você ter muita força Se você tem pouco atributo E aqui é que eu tô... Quero não chegar no ponto do vídeo Meus atributos secundários Não tão ruim Porém, comparativamente com a minha força Estão bem atrasados Por causa de um sistema Que quebrou todo o jogo, né? Que ninguém tá focando nisso Que é a ajuda ninja, né? Então... Pra alguém que tem 281k de FC 280 de PVP Eu deveria ter pelo menos aqui uns 25 23 É... tô chegando lá, né? Mas uns 25k de crítico Pelo menos Eu já deveria ter Né? Pela minha força E aí é que tá, mano Onde que eu tô perdendo tudo isso? Primeiramente É... Eu tô tentando até ir atrás de... De... Dano crítico, né? Tava indo atrás de dano crítico Pra tentar fechar aqui os 23 É... Mas... Eu caguei Caguei minha conta Por causa de um sistema muito chatinho, mano Que... Dá pouquinha coisa Mas já faz uma diferença, tá ligado? 200 pontos de crítico Dano crítico Já faz diferença pra cacete Que é o polimento Tava aqui corrigindo meus polimentos Eu deixei meu polimento aqui Cagado Mas não foi isso aqui não Cadê? Não, foi nessa conta Acho que foi na outra Deixei branco Ah, foi no 307 Eu tava atrás... Eu tava atrás de 22k lá 21, não lembro Mas eu vou mostrar já Aqui... Aqui eu não quis mexer Justamente porque eu fiz cagada lá no... No 307 Então acabei deixando assim mesmo Não, tem muita gente que tá no chissu ainda, credo Aqui eu vou... Eu ia fazer Eu ia fazer aqui Só que... Eu decidi não fazer Justamente porque Tá bonito aqui ainda Por enquanto Tá até... Tá até arrumadinho, sabe? É... Pra tão pouco polimento E produção de polimento E aqui gasta muito E eu já tenho reflindo 10 aqui E aqui é mais complicado ainda Mexer nos polimentos Então eu deixei do jeito que tá aqui Como pra mim não interessa tanto, sabe? Então é só um atributo É um atributo que Eu não foco nele Mas minha pedra no primeiro móvel Já tá zerada Então eu acho Eu acho Que tá bom Até ficar um pouco abaixo Também não tem problema Tem 18k de combo Seria bom melhorar isso aqui também, né? Mas isso a gente vai atrás depois Porque o que... Aqui o mais importante pra mim No momento É ter aí a... O dano crítico Ou ataque crítico E principalmente o primeiro ataque, né, mano? Que eu preciso melhorar Eu deveria estar com pelo menos 25 de primeiro ataque E ainda não tô Por causa Desses sistemas Então, primeiramente O mais atrasado aqui É o meu refino, mano É o meu refino Que já deveria ter pelo menos Uns 4 refino 10 aqui Quanto a gente Aqui no gente No servidor Com menos leve Com menos força Eu tenho 3, 4 Tô com 2 ainda E tem um refino no 9 Eu coloquei no 9 No 9 pelo mesmo motivo Que eu coloquei no outro servidor Que eu queria pegar A pílula de descoberta Então eu só coloquei Gastei os 500 mesmo E mesmo que não passe Eu peguei a recompensa Do evento Então eu tenho 4 pílulas de descoberta Aqui no primeiro movimento Outra coisa que eu também Não tô tratado É o amuleto Então o amuleto aqui Que vai me dar mais Primeiro ataque Eu não tenho onde mais pegar Até tem, né Mas o foco aqui Pra pegar Eu já zerei minhas pedras No primeiro move Eu vou focar aqui O amuleto Pra pegar um pouco mais De primeiro ataque E aumentar a porcentagem Também aqui, né Enquanto eu tô ganhando 110% em cima do As pedras estão ganhando 110% em cima do amuleto Se eu opar aqui Eu vou ganhar 130% Então no mínimo Eu vou pegar Pelo menos uns 24k Né 24, 25 Chegar perto de 25k Fazer um cálculo base aqui É Deixa eu ver Eu tô ganhando Cadê, cadê, cadê Colocar aqui nas pedras As pedras estão full 12 Cada pedra Me dá 660 Bora lá pra cá Calcular o no jutsu Calcular o no jutsu 5 vezes 660 As pedras atualmente Estão me dando 3.300 de primeiro ataque Mais 110% Então eu tô ganhando aí 6.900 de primeiro ataque Junto com o amuleto Se eu opar o meu amuleto Pro nível 8 Dá 130% Então eu vou ganhar 7.500 Tá ligado? Fora o valor do amuleto mesmo Que aumenta Aqui tá dando 3.630 Eu vou ganhar mais 630 de primeiro ataque Mais 630 Agora lá pra colocar o no jutsu novo Mais 630 Então Vai dar uns 2k de primeiro ataque Sem brincadeira nenhuma Então olha só O que a diferença do amuleto faz Então o foco na minha conta Agora é o amuleto Eu tô aqui com Então Chegou A minha conta Chegou num ponto Onde Qual o sistema Que eu vou focar Né Mas Existe um sistema Assim Eu preciso Eu preciso melhorar Isso aqui Porque tá atrasado Então eu vou focar Isso aqui sim Porém Tem um outro sistema Também que eu posso Dar uma Recuperada Que é aqui Ajuda Ninja Ajuda Ninja Que tá um pouquinho Atrasada Se não fosse um pouquinho Eu tenho 5 cartas Pra liberar Ainda Mas aqui ó As cartas recentes Que eu liberei Ela está no nível 3 Cara Então O que eu deveria Tá ganhando Tipo uns 5k De primeiro ataque Aqui Eu tô ganhando somente 3 Porque eu não tenho Poção pra opar É Isso até uma dúvida Pra vocês também Tipo O que eu faço Mundo refino Pego pedra Cara Vai na ajuda Ninja Primeiramente Se você zerar Ajuda Ninja Colocar as cartas No nível 5 Beleza Aí você pode focar Em outro Em outro evento Porque refino Você pega No armazém Pedra também Você pega lá Então As coisas Que você vai focar Nos seus Principais sistemas Você pode pegar No armazém E aqui Você vai gastar Somente Seus cupons Depois Você zerar Aqui Eu tipo Colocar no máximo Que dá No frio Tipo Pegando um pouco Com o mesmo Porque assim Aqui eu consigo Colocar Uns 2 meses 3 meses Eu consigo Colocar Essa ajuda Pelo menos Full 6 Então Deixando A full 6 Posso ficar Um pouco Mais de preocupado Tirar um pouco O foco Disso aqui E ir pro meu Amuleto Focar Não vou demorar Um pouco Pra juntar Pra passar Ali pro Um refino Do 8 Para 9 Ou 8 Para 10 O refino Deixar aqui Mesmo Por enquanto Eu vou tentar Deixar Esse Refino Pelo menos Colocar uns 4 refino 10 Aqui Ou Não é Que não Caramba Quer mostrar Como é Que tá Aqui O avanço Do refino Bora lá Refino Colocar aqui No shuji Ah não Dá pra colocar Assim Tranquilo Eu consigo Colocar assim Tranquilo No próximo Evento De refino Colocar Esse aqui No 10 Mas eu quero Juntar 1200 Pra tentar Juntar Aqui Do 8 Pro 10 Se eu conseguir Juntar 1200 Pro próximo Evento Eu acho Difícil Mas Enfim Eu vou tentar Vou tentar Eu sei que Tá encaminhado Pro 10 Então Juntar 400 Já tá De boa Mas A ideia É juntar Pelo menos 1500 Eu já consigo Colocar Dois Refino No 10 Né Então Vai demorar Uns 2 3 Meses Aí Pra colocar Isso aqui Mano Porque O evento Eu só gasto Com os 500 Se não tiver 500 Eu nem gasto Pra pegar Pílula de descoberta Certo Então Eu acho Que Nessa conta Aqui Eu já mostrei Tudo Um monte Meu boco Uma coisa Que agora Ainda Não tá Tão Caro Mas Em relação A custo Benefício Prefiro Pedras Por enquanto Que eu vou Ganhar Força Apertar De tudo Então Meu foco Não é Força Meu foco É atributos Secundários Ali Falta Colocar Isso aqui No 11 E eu não Eu não tenho Pedras De Eu tô Sem Ser Ser Da Lua Aqui Sem Maldinha Da Lua Então Né Poder Eu tô Tá Comprando Só Que tá Renovando Aqui Ainda Então Vai Demorar Um Pouco Aqui Eu já Não Compro Mais Porque É Pouco Não Upa 1 Deixa Ver Não Pega Mil Né Pega Minho Acho Que Não Upa Mas É Já Não Upa Mesmo Que Eu Compro Já Não Vai Upar Então Já Começou A Ficar Caro Para Mim E Aqui Você Pega Nos Eventos Grátis Né Mano Aqui Até A Página 13 Ainda Vale A Pena Comprar Mas Depois Da Página 13 Só Por Recarga Que Vem Muito Ou Em Evento De Juntando Daqui A Cinco Anos E Tá Tô Tô Dando Uma Melhorada Na Verdade É Artefato Não Artefato Tá Não Tá Tão Atrasado Mas Comparativamente Com Outras Contas Aí Tá Um Pouquim Pra Trás Deixa Ver Aqui Aqui Tá No 16 Eu Acho É 16 16 E 16 Pra Mim Ficou Caro Colocar No 17 Porque São Praticamente 3 Essências Pra Então Eu Vou Que Que Eu Preferi Fazer Eu Preferi Juntar Pro Segundo Move Então Segundo Move É A Cabacita Colocar Aqui Uma Pedra Cabacita Tendo 12 Então Coloquei Cabacita Tendo 12 E Agora Tô Colocando As Outras Cordinhas Futuramente Né Eu Vou Colocar Mais Uma Cabaça Depois Que Eu Colocar Aqui Não Tinha Mais Que O Par Vou Colocar A Cabaça Acho Que Eu Tô Juntando Aqui Eu Tô Pondo Essa Cabacinha Aqui Pra Trocar Os Equipamentos Aqui Deixar Duas Cabaças Mas Por Enquanto Deixar Quieto Aí Não Vou Mexer Ainda Gasta Muito Recurso Gasta Muito Rio E Meus São Preciosos Pro Próximo Sistema De Up Que Vai Vir Aí Futuramente Que É Os Pegam Secretos Gasta Muito Rio Também Lá E Aqui Eu Também Estou Gastando Nossos Portões Internos Estou Juntando Aqui Eu Não Tenho Tanto Chakra Vermelho Porque Eu Não Gastei Muito Nisso Por É Eu Consegui Ajeitar Aqui Os Portões Internos Coloquei Defesa Injustice O Primeiro Ataque Ataque Dando Crítico Eu Consegui Colocar Peguei Uma Explosão Vermelha Que é Ataque Crítico Agora Eu Vou Atrás Do Portão Do Dano Crítico Eu Vou Atrás Desses Chakras Aqui Vermelho Só Que Vindo Aqui Na Prática É Muito Difícil O Hate É Muito Zoado Então Vou Juntar Meus Pontinhos Ali Em vez De Pegar Um Primeiro Ataque Dourado Vou Pegar Algum Algum Chakra Vermelho Que É 80k É 80k Aqui De Pontos Para Pegar Um Chakra Vermelho Independente De qual Seja Com exceção De Vida Ataque E Vida Ataque Ninjutsu Dependendo De Se De Que Se Estrela Aqui O Restante Tudo 80k Então Valeu Falou E É Nois De 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 Legenda Adriana Zanotto